você não vai me proibir de dar um spoilerzinho de como tá o estúdio na live, né? aí ele falou, você deve aí eu falei, eu posso falar que tem um pantão gigantesco no meio do palco? ele falou, não, isso aí você não pode falar beleza Danola, tá tranquilo tá tranquilo Danola, então eu não falo